Não tenho mais dó de ser ruim E poucos irão despertar minha vontade Jesus morreu na cruz Mesmo cedo o maior exemplo de zero maldade Pra perreco já fui Não me liga nem manda mensagem Eu sou luz E não posso andar com quem possa que meu brilho apaguei Gelo no campo de luz Dezoito anos é um fluide, é o New Yorker E o pingente da corrente é luz E ela é equivalente à mesmidade Notação azul Longe de garupa antes de tartaruga marinha Se é fobinho, pescoço de avestruz Tá ganhando pra saber o que não faz da vida Porque só escuta vrum, vrum Papo de fuma mais um, hum E na piscina dá um tibum Com uma draita marrom Os bica em copo, os preto longe de jejum Avisa lá que o zero à esquerda virou zero um Mas não até no ar, humildade acima do glamour E hoje é bapu, bapu, gizu E ela jogando pro zuc da leste e da sul É o DJ boy É o DJ boy Já falei que é o DJ boy Ai, essa visão Um forte abraço, tudo da noite tá uma uva Ou pode tá maluca Aí só depende tal do jeito que cê tá, né? Cê vai de marcha ou vai só ver o dia passar? Fazendo em prol pra minhas metas eu alcançar? Fazer tudo diferente esse ano O impossível é só questão de nóis tentar Lança um robô potente, deu pistão na minha garagem E fica indecisa entre a Mac e a Audi E Cachutiu quer ter perdão, não vai ter coração Pra quem que me veio por baixo, foi decepção Pra a inversa do Zé Covim que não deu nada não Deu nada não, deu nada não E Cachutiu quer ter perdão, não vai ter coração Pra quem que me veio por baixo, foi decepção Pra a inversa do Zé Covim que não deu nada não O DJ boy tá no milhão de long DJ boy DJ boy DJ boy Esse vidão A inversa do Zé Covim que não deu nada não A inversa do Zé Covim que não deu nada não E fuma mais não O vai só ver o dia passar?